Magrão, Richelli, Durval e Diego Souza. Junto com o lateral René, os quatro formam o grupo dos atletas que mais vestiram a camisa do esporte dentro do elenco atual que se apresentou na última segunda-feira para a temporada 2017. Importante na reta final do campeonato do ano passado, o que será que espera o quarteto esse ano? A temporada começou com muitas especulações envolvendo o nome de Richelli e, de fato, o volante sofreu forte assédio do Corinthians. Parte da imprensa paulista dava como certo a transferência do jogador para o timão. Chateado com as notícias, o Richelli deixou o torcedor rubro-negro com a pulga atrás da orelha ao solicitar uma entrevista coletiva. Mas o esporte agiu e renovou o contrato do volante até 2022. E tudo ficou em paz. O Arnaldo conversou comigo, conversou com meus representantes. Como o esporte tem 50% dos 100%, os outros 50% eram do investidor, então eles sentaram, vão conversar, vão fazer um acordo com os investidores. Então, a partir de hoje, já não vai ter mais investidor, nada no negócio. Se o esporte vai deter os outros 50%, vai ficar com 100% do clube. Então, a partir de hoje, se vir algum clube querer comprar, vai ser direto com o esporte, porque hoje o esporte vai estar com 100%. Então, a partir de agora, não tem mais negociação com o investidor, com o fulano, o beltrano, a partir de agora é só com o clube. Já a situação do goleiro Magrão virou um enigma. Depois de se apresentar com dois dias de atraso, o ídolo da torcida rubro-negra deixou em aberto a possibilidade de encerrar a carreira antes do fim do contrato, no final desse ano. Ah, talvez sim, talvez não fique nem até o final da temporada. Vamos ver aí, vamos começar os treinamentos aí. Cada dia, viver aí um momento único. Eu não sei se é o meu último, como eu falei, talvez termine até antes, ou talvez jogue mais. Com 611 jogos, o Magrão é o jogador que mais vestiu a camisa do Leão na história do clube. São oito títulos e a décima terceira temporada. Mas título também não falta na relação do esporte do Durval. O xerifão campeão da Copa do Brasil pelo Leão em 2008 quer, em 2017, recuperar a titularidade. Durval acabou ano passado na reserva de Ronaldo Alves e Matheus Ferraz, que também seguem no clube. O último membro do quarteto é o Diego Souza. Outro que se apresentou com atraso, um dos artilheiros do último campeonato brasileiro, busca ganhar seu primeiro título com a camisa do esporte. Desde 2014, no Leão, o DS87 ainda não saboreou nenhuma conquista pelo clube. Os primeiros desafios vão ser o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, últimos títulos conquistados pelo esporte no primeiro semestre de 2014, justamente antes da chegada de Diego. Será que o craque vai conseguir acabar com esse jejum? Sem dúvida, você tem que conquistar. Eu joguei aqui meio brasileiro, dois brasileiros e meio. Duas Copas do Nordeste e um pernambucano. Esse ano, sem dúvida nenhuma, é um ano que a gente tem que trabalhar forte para conquistar. Porque o esporte, com a grandeza que tem, não pode ficar o terceiro ano sem conquistar nada. Você está na rede e go! Go! Óu! Peraí. 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 Peraí.